Olá amigos! Como estão? Tudo bem? Como é que vai essa quarentena? Estão bem dispostos? Ah, assim é que é. Gosto de os ver assim, sempre a sorrir, sempre contentes. Olha, sabem uma coisa? Eu hoje estava aqui a pensar como seria se eu voltasse a ser pequenino outra vez. Ia sempre ter engraçado se eu voltasse a ser pequenino. Gostava de você, pequenino? Gostava? A sério? Estou pequenino! A mesa está tão grande! E agora comigo eu vou voltar a ser grande outra vez? Volta, por favor! Espera, isso até é divertido! É divertido! Parece que tem mais energia! Olha, eu vou ficar assim pequenino. Olha, hoje vamos cantar a música do Bato à Porta. Vocês lembram-se da música do Bato à Porta? É muito fácil! Era aquela música... Bato à Porta! Bato à Porta! Não está ninguém! Não está... É fácil! Olha, então vamos ficar mais com a música do Bato à Porta. E muitos beijinhos para vocês. Muitos abracinhos. E até um dia destes. A quarentena está quase a acabar e vai passar rápido. Não se preocupem! Adeus, amigos! Até para a semana! Beijinhos! Vamos cantar a música do Bato à Porta! Bato à Porta! Bato à Porta! Não está ninguém! Não está ninguém em casa! Bato à Porta! Bato à Porta! Não está ninguém! Não está ninguém em casa! Dona Maria foi passear! Uma bicicleta ela foi comprar! Dona Maria foi passear! Uma bicicleta ela foi comprar! Bato à Porta! Bato à Porta! Não está ninguém, não está ninguém em casa Bato à porta, bato à porta Não está ninguém, não está ninguém em casa Dona Maria foi passear Os óculos novos ela foi comprar Dona Maria foi passear Os óculos novos ela foi comprar Bato à porta, bato à porta Não está ninguém, não está ninguém em casa Bato à porta, bato à porta Não está ninguém, não está ninguém em casa Dona Maria foi passear Os vestido novos ela foi comprar Dona Maria foi passear Os vestido novos ela foi comprar Bato à porta, bato à porta Não está ninguém, não está ninguém em casa Bato à porta, bato à porta Não está ninguém, não está ninguém em casa Dona Maria foi passear Os sapatos novos ela foi comprar Dona Maria foi passear Os sapatos novos ela foi comprar Bato à porta, bato à porta Não está ninguém, não está ninguém em casa Bato à porta, bato à porta Não está ninguém, não está ninguém em casa Dona Maria foi passear Dona Maria foi passear Foi a uma festa, ela foi dançar Dona Maria foi passear Foi a uma festa, ela foi dançar Bato à porta